Protestos dos servidores do BC, ô coisa linda, vai! O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e os diretores da instituição abraçaram nessa quarta servidores da entidade em sinal de apoio a um protesto que cobra valorização na carreira dos funcionários. O ato acontece nesse dia da reunião do Comitê de Política Monetária que há pouco anunciou o corte na taxa Selic para 12,25% ao ano. O protesto dessa quarta marca o endurecimento da operação padrão dos funcionários do Banco Central. Desde julho, o movimento tem gerado maior lentidão na prestação de serviços da autoridade monetária, atraso na divulgação de indicadores econômicos e paralisações parciais diárias. Os servidores reivindicam a criação de um bônus de produtividade semelhante à gratificação que foi regulamentada para os auditores fiscais da Receita. Eles reclamam da falta de isonomia entre as carreiras de Estado e cobram uma equiparação de tratamento. A categoria pede também medidas de reestruturação de carreira como exigência de ensino superior para o cargo de técnico do Banco Central, que altera a qualificação necessária para ingressar nessa carreira e alteração de nomenclatura do cargo de analista para auditor. Olha, Ben, eu, Roberto Campos Neto, vou me levantar aqui quem está no rádio, mão no bolso, primeiro ajeito paletó, mão no bolso, e fica fazendo assim. A mão no bolso é ótima porque em algum lugar você tem que pôr a mão e se você não sabe onde, bolso. Fazer o quê? Vai falar, imagina o Campos Neto, até a vitória e tal. Não, gostei, gostei, acho bonito aquele monte de coxinha ali tentando, ah, vamos ver o quê e tal. Agora, eu noto que são funcionários que estão fazendo operação padrão. Se o presidente do Banco Central apoia o movimento que está em operação padrão, né, ele está apoiando o movimento que prejudica de algum modo a própria instituição. Eu só estou entrando no mérito dessa coisa porque essa é uma gente que adora falar em controle gasto, corta e tal e tal. Quando vem uma questão que é meio corporativa, embora a origem do Campos Neto não seja exatamente o BC, aí você vê que há uma simpatia pelo movimento. Não, eu também tenho simpatia pelo movimento, né, mas esse negócio, eu até falei para o Juliano Medeiros, meu amigo, que era presidente do PSOL, né, até tuitei, olha o BN, que eu acho que está na hora, né, deles chamarem o companheiro Roberto Campos Neto, camarada Roberto Campos Neto, para integrar o PSOL, porque agora ele é um militante, né, agora ele está ali, é, lutando, né, pela categoria, né. É, falei para o Juliano Medeiros e para o atual presidente do PSOL, a Paula Corade, Roberto Campos Neto na mira, como alvo. Ah, você está sendo irônico, Reinaldo? Ah, não, imagina.